Oi, tudo certo? Depois de um tempo aqui no canal, vamos voltando aos poucos também. Uma coisa que anda me tocando muito desde que eu entrei na Umbanda é o lado ancestral. Isso é algo que já me chama há bastante tempo, não sei como é esse contato para ti da ancestralidade. Digo, sim, da família também, assim, da família de sangue, então, meu vô, meu tataravô, meu bisavô, mas também a ancestralidade espiritual, da família espiritual, para quem acredita, claro. Mas a influência também genética que a gente tem, porque às vezes as pessoas, elas não têm contato, sabe? Não sabem o nome do avô, do bisavô, da bisavó, não tem esse contato muito família, mas a gente sempre sente alguma coisa. A gente, às vezes, sente padrões da família e a gente se pega percebendo e, às vezes, fazendo parte desses padrões. Sabe aquilo que a gente percebe? Ah, porque a minha família tem, quase todos têm esse problema em comum, pode ser uma doença, uma patologia que sempre tem parecido. E, claro, que cada área vai explicar isso de uma forma diferente. Em algumas áreas dentro da psicologia, tira-se esse lado do espiritual, mas se fala de padrões psicológicos. Então, uma filha que tem um padrão psicológico, ela aprendeu conscientemente ou não, isso com a mãe, que aprendeu conscientemente ou não, isso com o pai, que aprendeu conscientemente ou não, e assim vai. Então, às vezes, famílias têm os mesmos sintomas, Às vezes, mais tendência... Vocês já ouviram aquela coisa de genética para depressão? Ah, a minha família, ela tem uma genética maior e, às vezes, está assim na genética, mas tem uma tendência maior... Várias pessoas na minha família, por exemplo, ah, já se suicidaram, ou são mais para cima e aquela família é mais para baixo. Isso a gente pode ver em um sentido mais espiritual, a gente pode ver também num sentido mais físico, porque, às vezes, várias pessoas daquela família têm uma tendência, por exemplo, a ter menos vitamina B9, menos vitamina B12, menos ferritina, que é o ferro, conhecido ferro ali. Então, várias pessoas da família têm aqueles comportamentos e padrões psicológicos, às vezes, também por conta disso. Mas uma coisa que vem me chamando muito a atenção é, em particular, a própria ancestralidade. E eu gosto muito da Clarissa Pincola Estes, que ela fez Mulheres que Correm com Lobos, mas também ciranda das Mulheres Sábias, e libertem a mulher forte. E ela faz essa pesquisa aí e fala sobre isso, sobre a ancestralidade e o sagrado. E ela toca em um ponto muito importante e também muito profundo em nós, que eu vejo isso muito na Umbanda, que são as curas com a ancestralidade. Então, como que foi formado o mundo, como a gente conhece hoje? Por duas formas que eu vejo e que é uma forma de ver, que é os colonizados e os colonizadores. A gente sabe que tanto aqui o Brasil, as Américas e vários outros pontos nasceram, entre aspas, com a colonização. E os povos originários que estavam lá foram dizimados. E que essa dor, ela faz parte a um nível muito profundo ainda. Seja a um nível psicológico, seja a um nível espiritual. Muitas vezes, as famílias que tiveram uma índia, que tiveram um negro, que tiveram qualquer povo original, qualquer povo originário, tem uma história de uma pessoa que sofreu mais, de todo um povo que foi dizimado, e que às vezes a gente não sabe, não chega até a história da família. Mas tem sintomas, mas sempre tem um que gosta mais daquele povo, sempre tem um que carrega aquilo e que às vezes carrega aquela dor. Que carrega uma dor de nossa, teve uma ancestral minha que eu nem sei, ignoro que passou por isso e nossa, eu hoje sinto isso. Sabe? de dores, às vezes que a gente até acontece assim, eu não sei se você já percebeu isso, mas por exemplo, um pai ou uma avó fala com muito rancor de uma pessoa. Ai, porque quando era pequeno, um alemão, quando era pequeno, um francês, até um brasileiro, sei lá, um índio, fez tal coisa. e aí o filho escuta aquilo e também fala, ai, porque eles fizeram isso. E aí cresce com isso muito profundo, de, ah, aquele povo, às vezes é também muito a ver com dinheiro. Então, ah, aqueles arrogantes que roubaram as nossas terras, então todo rico, ele é amaldiçoado. E aí, então, todo mundo da família, às vezes quando ganha mais dinheiro, do nada perde. Isso são alguns exemplos, assim, que acontecem. E o que a Clarissa traz aqui tá muito ligado com o sagrado. Ela fala assim, uma das jogadas de mestre principal e ao mesmo tempo que mais fizeram e fazem até hoje mal foi o fato de apagar o sagrado de um povo. E o quanto isso acontece quando ocorre a colonização, mas também de uma forma muito sutil, sabe? então ela fala assim dos é do eu ia falar dos colonos mas tá errado dos povos originários eles tinham o seu lado sagrado então os incas os maias os aztecas os tupi-guaranis os caigangues cada um dos povos tinha um tipo de espiritualidade de uma divindade que não precisava ser nem cientificamente comprovado e nem também aceito por uma comunidade externa porque ali naquela comunidade o que era sagrado às vezes tava no corpo de cada um tava em uma árvore tava em um espaço que o templo tava na natureza tava em uma deusa tava em algo que de repente chegou a um povo e colocou como que aquilo fosse errado aquilo não tem fundamento aquilo é pecaminoso e a Clarissa fala que quando se perde um lado que era essencial e que era do divino perde um lado também da pessoa muito profundo da pessoa porque a forma que a gente aprende os tesouros que a gente ganha da nossa família desde pequeno e que faz sentido aqueles tô falando daqueles valores mesmo assim profundo que o pai e a mãe passa de por exemplo o conhecimento nada compra de ensinamentos mesmo sabe que a gente tem imagina se alguém chega um povo chega e proíbe então você nunca mais por exemplo a minha avó ela gostava muito de uma santinha específico que eu percebo que minha mãe tem um laço com essa santinha e que eu passei a ter um laço com essa santinha que pra mim é muito sabe e aí se um povo chegar se destruísse essa santinha e você nunca mais pode ter contato com essa santa senão você morre e aí como que fica isso psiquicamente pra mim espiritualmente pra mim isso que também aconteceu com os escravos e que até hoje é demonizado principalmente colocado como o diabo mesmo pra as filosofias afros ou filosofia umbandista todas as filosofias infelizmente a gente vê muitas pessoas fingindo incorporar pra botar na internet e falar que é diabo isso é de uma ignorância e também de um crime que nós temos essa liberdade hoje também de cada um ter a sua expressão religiosa e a sua expressão espiritual e a Clarissa ela fala um pouco sobre isso assim primeiro ela começa falando de desse comportamento irracional que nós temos de às vezes enaltecer os invasores e temer manifestar pelo eu verdadeiro que pode transmitir o ferimento através de gerações então ela ela tava falando aqui sobre aquilo que é colocado de uma forma profunda pros invasores colocam como algo de errado então todo mundo da família que vem às vezes tem aquela dor de um ancestral que foi indígena que foi negro que foi caçado que foi jogado pra fora e aquilo é jogado pra sombra se a gente tiver falando de psicologia principalmente Jungiana é jogado pra sombra e aquilo é posto como ruim como feio só que aquilo ainda existe lá de alguma forma e é passado pra gerações toda essa dor ela fala aqui mas basta ela continua um filho ou um pai uma criatura em qualquer geração para interromper essa transmissão e recuperar de modos novos e antigos o restaurado aspecto sagrado e então transmiti-lo adiante esse sagrado que ela fala vai muito além de religião de alguém falar pra um filho que ele tem que seguir aquela religião mas é um sagrado que não se passa com as palavras é um sagrado de uma integridade de viver o seu eu só que ela tá falando aqui de pessoas que crescem feridas que não conseguem atingir esse eu que vai além da religião que tá muito além do disso que a gente coloca externo mas é de seu seu eu sabe sem tantas cascas de feridas de preconceitos e ela continua essa pessoa será aquela que tem um só pouquinho mais de consciência do que outros na família alguém que com brandura e resolução se recusa a assumir o ferimento da família sem curá-lo de uma vez por todas ela será aquela que se posta pela primeira vez em gerações com a plena voz da justiça com pleno coração amoroso com a alma plena generosa e sábia sem se encolher com a firme certeza de que o que é sagrado é um direito inato de todos e que ensina seus filhos a seguir da mesma forma os rituais para tanto são concominantes com afirmações de belas verdades os rituais de purificação de reconsagração e muitos acrescentam seus próprios ornamentos palavras e atos cheios de inspiração que são significativos para eles com a restauração do sentido do sagrado o que há de acontecer e poderá acontecer para os que buscarem com o coração sincero torna-se possível a recuperação da santa mãe ela fala muito nesse livro que é resgate libertem a mulher forte do símbolo do sagrado do feminino que foi roubado então ela fala das religiões patriarcais que fala de um deus punitivo punitivo e que nos aproxima muito de um pai simbólico de que a gente cresce muito rígido com medo de errar e que perde esse lado do materno que é de eu posso chorar eu posso ser vulnerável de que não é ruim acolher de que você não é inferior se você chorar na frente do outro de você ficar magoado não é algo ruim não é algo negativo então é recuperar aquilo que é sagrado também no feminino e de que o sintoma de não olhar para o feminino gera muita frieza de um pai não conseguir abraçar um filho de uma mãe não conseguir abraçar uma filha dessas friezas que nós temos às vezes em sociedade e em família então ela fala que olhar para o símbolo do feminino que foi tirado e colocado no inconsciente ele poderia ajudar nesse reequilíbrio também familiar já que o símbolo do feminino está também muito ligado ao espiritual como começar então aprofunde-se no trabalho e insista nele então ela fala de um trabalho que fala do autoconhecer se do autotrabalhar ela fala muito esse ponto de de repente uma pessoa pensar e falar assim peraí se eu percebo que tem um padrão familiar um padrão que eu tenho e que eu não gosto eu posso trabalhar ele eu não vou botar a culpa e falar ai porque minha mãe era assim ela que me ensinou ela foi assim comigo o meu avô era assim a minha avó era assim não ela vai se esforçar e se esforçar é uma palavra assim que parece muito aquela coisa foco, força e fé né porque tem coisas que não é só esforçar é muito mais profundo mas é um trabalho da pessoa ir olhando pra si com amor com carinho de ir se regenerando e como esse ponto do familiar é muito profundo né pra quem faz parte eu falo assim a umbanda principalmente porque é algo que eu faço parte ali de uma forma mais intensa mas isso também no xamanismo em tantas outras religiões o quanto a gente muitas vezes entra em contato sim com alguns ancestrais às vezes em forma de mentores e conforme a gente vai entrando a gente vai compreendendo algumas coisas dentro da família e a gente vai percebendo algumas curas na família às vezes a gente não vai interferir no outro claro que às vezes a gente faz uma oração e fala nossa que aquela pessoa melhore que ela tenha mais saúde e às vezes você nem precisa contar pra pessoa a pessoa liga e fala nossa eu melhorei mas às vezes a gente não faz pro outro a gente faz pra gente e reverbera no outro então me faz pensar muito o que que precisa ser resgatado em mim que tem a ver com a família o que que precisa ser encerrado em mim e espero que você faça essa pergunta também se isso for algo que pra você se for algo pertinente se for algo que vale a pena pra você porque o que eu percebo é o quão forte isso é e o quão sozinho a gente não anda às vezes a gente se prende conscientemente ou não em dores pra honrar a família e que a gente pode pode seguir a nossa vida sem ficar preso em alguns padrões e que quando a gente vai melhorando as outras pessoas ao nosso redor vão também melhorando até falando assim no sentido mais físico da epigenética saindo um pouco do lado espiritual por exemplo eu como Gabriela aquilo que eu me alimento as minhas escolhas se eu passo a ter um vício alcoólatra ou com cigarro isso vai ficar impregnado de um ponto por exemplo no meu sangue mesmo na minha marca na memória celular de que quando eu tiver um filho aquilo vai passar mais forte pra ele ele vai ter uma certa tendência pra beber pra fumar também e nas próximas sete gerações também sem falar no espiritual então olha o quão intenso isso é quando a gente olha pra outras áreas e o quanto que a gente pode influenciar e ajudar também nos que virão em nós mesmos no nosso próprio sangue olha como você gostaria de ser grato por exemplo se cinco dos seus antepassados pra trás olhassem às vezes pra um padrão que você tem na família como não estaria melhor por mais que eles deram o seu melhor estaria muito melhor né de feridas que vão passando por exemplo então esse é um ponto muito forte agora eu gosto muito de estudar sobre bactérias porque eu faço psicologia e eu tenho um plano de mais pra frente fazer pesquisas que envolvem doenças mentais com aquilo que a gente alimenta como a gente alimenta o nosso micro então as nossas bactérias os nossos fungos e como que isso tem a ver com o nosso macro inclusive psicológico espiritual e aí estudando muito também dentro de algumas ramificações da nutrição eu vi alguns estudos de o quanto por exemplo o autismo ele está ligado com algumas bactérias em uns filos muito crescidos de bactérias patogênicas então aquelas bactérias que não fazem bem para aquela pessoa estão muito mais aumentadas no autismo e aí de pesquisadoras principalmente eu não vou lembrar o nome dela agora ela pesquisa muito sobre a toxicidade do trigo aqui no Brasil também talvez depois eu lembro o nome dela eu deixo aqui embaixo o quanto ela pegou pacientes autistas mudou essa dieta então tirou o trigo tirou o leite e o quanto entre aspas eu não gosto de falar isso mas o quanto tá esse sintoma de autismo melhorou entendeu regrediu e aí as pessoas perguntaram o que que fez o que que fez o que que fez e aí ela fala alimentação e aí atacam dizendo mas a ciência não comprovou e aí ela fala o que eu amo o que ela fala maior maior comprovação é ver a pessoa como que ela tá então me interessa muito e também o que eu ando percebendo nos estudos é que quando a mãe ela se alimenta de um tipo de comida ela já tá criando ali das bactérias que ela tem patogênicas ou não as bactérias que vão estar no estômago dessa criança que vai nascer como foi o parto se ela como se ela mamou mais mamou menos o que que a mãe se alimentava essas bactérias também vão influenciar e conforme ela vai crescendo são essas as bactérias que vão dar mais ou menos saúde e que isso não envolve então culpa da mãe que não se alimentou não mas olha como só isso já é importante se a gente herda se eu herdo bactérias da minha mãe e se a gente for ver cada bactéria por exemplo pede pra ser alimentada então eu tenho muita bactéria de por exemplo doce as bactérias não lembro o nome das bactérias que são alimentadas com doce então eu quero mais desse doce mais e aí eu vou ter um filho ele vai querer mais desse doce então às vezes você vê nossa a minha mãe é uma doce e eu também isso é tão simples mas olha a complexidade que falta a gente estudar e perceber e vamos então levar isso pro espiritual pro psicológico olha só então o quanto dá pra gente estudar e perceber em nós por mais que às vezes não seja tão ampliado esses estudos por aí isso é muito importante e também me conta enfim se você já leu alguns livros assim pra indicar pra mim e vamos ter essa partilha esse é um ponto muito importante porque quanto mais a gente se desenvolve com certeza a família ao redor ela também se desenvolve né não? então esse foi o vídeo um abraço qualquer coisa vamos nos falando se você quiser o mapa astral a família no mapa astral é algo que aparece também muito forte você pelo menos eu assim aprendi a respeitar muito mais a conhecer muito mais a minha forma de me perceber e também a forma de respeitar a minha família abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo